Sem papas na língua. O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a criticar um acordo de livre comércio negociado há mais de 20 anos entre o Mercosul e a União Europeia, o qual chamou de muito ruim. O mandatário francês deu a declaração durante um discurso na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, após participar, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do lançamento do submarino tonelheiro em Itaguaí, no sul do estado do Rio de Janeiro. Vocês têm um modelo de baixíssima emissão de carbono, e eu acredito que precisamos repensar nossas regras de comércio sob a perspectiva dessa vantagem. É por isso que fui muito crítico ao dizer que o acordo negociado hoje com o Mercosul é muito ruim para nós e para vocês. Vamos colocar um fim ao Mercosul de 20 anos atrás. Vamos criar um novo acordo que reflita nossos objetivos e nossa realidade. Um acordo que seja responsável do ponto de vista do desenvolvimento, do clima e da biodiversidade. Um acordo da nova geração. Macron, que também já esteve em Belém, realiza uma intensa viagem de três dias pelo Brasil. O presidente francês encerra a agenda em território nacional com uma visita à Brasília na quinta-feira, onde vai assinar diversos acordos com Lula. Vamos lá. Próximo. Bom dia.